Salve e salve rapaziadinha, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tigre Apelão Eita doidão Família, já deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito Não esquece de ativar o sininho de notificações Porque assim que eu postar vídeo novo você vai ser notificado, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como tá completando esse evento Chamar de volta, tá rapaziada? Pra quem não sabe, ganha essas premiações aqui, mano E o mais da hora é essa caixa de loot, beleza? Então rapaziada, vocês vão tá ganhando essa caixa de loot aí muito fácil, tá? Vocês não precisam ficar aí pedindo pra amigo clicar nos seus links Ou botar seu ID e nem nada, tá família? Ele é muito simples e fácil esse método aqui Não dá ban e sempre traga aqui no canal e eu completo tudo de boa, tá? E muitos inscritos meus completam, eles gostam quando eu trago esse evento, beleza família? E vamos sem mais enrolação, mano A primeira coisa que você tem que fazer é copiar teu ID Então vem no seu perfil, copia teu ID aí, beleza? Copiando seu ID, mano, o que vocês vão fazer? Vou tá deixando um site aqui, mano, na descrição É só vocês clicar nesse site e você já vai ser direcionado pra onde que você tem que ser aí Tendo onde que você tem que ir, tá? Esse site aqui, rapaziada, ó Do Free Fire News, beleza aí? Do Mofio, esse site, tropinha E aí, mano, vai aparecer nessa página aqui quando vocês clicar no link, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão rolar aqui pra baixo, mano E é o seguinte, tá vendo o nome aqui, ó? Cole seu ID É aqui que você vai colar seu ID, tropinha Vocês pegam aqui, ó Cliquem em colar Pede ajuda, beleza? E, rapaziada, se vocês quiserem que compartilhem seu ID mais rápido aqui no site O que vocês fazem? Vocês compartilham pra pedir ajuda mais rápido Vai pedir pra abrir o WhatsApp e vocês cliquem em cancelar, tá? Pronto, já tá mais rápido Caso vocês queiram, rapaziada Que você pegue bem mais rápido, mano Que vai demorar algumas horinhas, tá, rapaziada? Pra completar o evento Vocês recarregam o site, mano E fica colocando seu ID aí Toda hora, tá, rapaziada? Praticamente toda hora, mano Entendeu? De vez em quando, de 1 em 1 hora Vocês vêm aí E fica colocando, tá, rapaziada? Calma aí que deu Deu erro aqui Porque tá o link do site, rapaziada Calma aí, tropa Deixa eu apagar aqui Dei mole agora, tropa Deixa eu botar aqui no jogo Vou vir aqui, ó Copiar meu ID de novo Calmou Pronto Vou botar aqui no site de novo Clicar aqui em colar Bora, brother Pede ajuda E pronto, rapaziada Novamente compartilhei meu ID E aí vai indo, rapaziada Você pode ter certeza, mano Quem me acompanha faz tempo aqui Sabe que toda vez eles completam Meu inscrito completo, beleza? Caso não funcione pra você esse vídeo Pode deixar o dislike aí, mano Mas se funcionar Deixa o like Se você não for inscrito Se inscreve, beleza, família? Esse foi o vídeo hoje, rapaziada Espero ter ajudado vocês É nós, tamo junto E fui seus mitos